Olá, professora Cleitiane com mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos primeiramente compartilhar da palavra do Senhor, Salmo 23, o Senhor nos diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, olha só, quanto essas palavras são importantes, se a nossa confiança estiver no nosso pastor, Jesus Cristo, nada nos faltará. Alunos, livro de língua portuguesa, vocês vão abrir os livros nas páginas 96 e 97, eu quero que meus alunos leiam o nome do conteúdo no qual nós vamos estudar nesse momento, cada um faça a leitura do nosso conteúdo, qual que é? Qual o nosso conteúdo, alunos? Terminações, professora, muito bem, terminações, nós vamos conhecer as terminações Olha só, terminações É uma matéria muito fácil, se você prestar atenção, alunos, nesses exemplos que a professora vai realizar com vocês, nenhum dos meus alunos irão mais errar. Então, vamos observar Senhor, quando que eu vou usar sim ou sinha em palavras? Observem, alunos, isso aqui é muito importante Olha as palavras que a professora trouxe como exemplo Vaso, rosa Alunos, nunca esqueçam Todas as vezes que tiver uma palavra que a última sílaba da palavra existe Nessa palavra você vai usar sim ou sinha Todas as vezes que você encontrar uma palavra que ela tiver s Na última sílaba, você vai usar sim ou sinha Vamos observar as palavras que a professora trouxe como exemplo VASO Tem S na última sílaba? VASO Tem professora Olha aqui Tem um som de Z, porém é S Tem S na última sílaba Se tem S eu vou usar sinho Então, vamos colocar essa palavra no diminutivo VASO VA-ZINHO VA-ZINHO Observar S Permaneceu o S Quando a palavra tiver S Quando a palavra tiver S Na última sílaba, ela permanecerá no diminutivo com S Nós vamos usar sim ou sinha CASA Tem S, alunos? Tem professora ZA Som de Z, porém escrito com S Tem S, professora Se tem o S, eu vou usar o que, alunos? Sim, professora Ou sinha Então, vamos fazer essa palavra no diminutivo ROSA Quero ouvir dos meus alunos ROSA 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 Agora, eu tenho uma pergunta para fazer ROSA ROSA Por que eu escrevi essa palavra ROSA ROSA ACRESCENTEI INHA 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 Por que eu acrescentei INHA Dessa palavra, colocando ela no diminutivo? Professora, porque sim ou sim nós usamos quando a palavra tem S E ROSA tem S É por isso que a professora usou INHA ROSA INHA ALUNOS ALUNOS Vamos observar as demais finalizações, terminações INHO ou INHA ZINHO ou ZINHA Nós já descobrimos que quando a palavra tem S O SP permanece quando colocamos no diminutivo ALUNOS Agora, vamos à próxima palavra CAMA O diminutivo de CAMA é... ALUNOS, qual que é o diminutivo de CAMA? Eu vou acrescentar o quê? Eu vou acrescentar o quê? CA-MINHA Olha só, eu acrescentei INHA INHA CAMA CAMINHA A próxima palavra PAI PAI Eu vou acrescentar ZINHO quando eu colocar no diminutivo PAI PAIZINHO Eu acrescentei ZINHO RAPAZ RAPAZ Aqui nós já temos a palavra terminada com Z Então, nós já sabemos se ela terminou com Z, aluno Nós já sabemos que ela é ZINHO RAPAZ RAPAZINHO ALUNOS, entenderam? Eu não aceito mais nenhum dos meus alunos errar Porque essas terminações, elas são muito fáceis Primeiramente, lembrando que quando a palavra tem S Quando nós colocamos as terminações para o diminutivo Ela pega o NEST com S Então, VAZ VAZINHO ROSA ROSA As demais palavras, nós vamos acrescentar IN O ZINHO De acordo com as palavras Se a professora trouxe aqui Alguns exemplos E eu quero que meus alunos se realizem juntos Junto comigo A primeira palavra que a professora trouxe foi LÁPIS Olha só A professora terminou O final com S LÁPIS Olha só LÁPIZINHO LÁPIZINHO Olha só LÁPIZINHO ALUNOS ALGO IMPORTANTE S na última sílaba Se tem S ALUNOS Eu vou colocar o quê? Sim, professora Então LÁPIZINHO 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 Você está acrescentando SIM Então Vamos lá ROSA ROSA ROSINHO NARIS A professora agora terminou com Z Olha só NARISINHO Se tem Z ALUNOS Nós já sabemos que vai ser ZINHO Porque tem que permanecer o que tem na palavra Então NA-RI-ZINHO 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 Observar o que a professora usou Olha ZINHO Por que, professora? Que nós usamos ZINHO Essa palavra tem Z Então Nós vamos permanecer usando o Z HOTEL Olha HOTEL HOTELZINHO HOTELZINHO MULHER MULHERZINHO 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 Olha só o que nós estamos usando ZINHO ALUNOS Olha Agora observem essa palavra Todos os meus alunos lendo essa palavra com a professora O NEM Professora E agora? Porque agora apareceu M Como que nós vamos fazer? Alunos Bimestre passado Nós estudamos Que M Nós só usamos o M Olha a regrinha Vamos relembrar a regrinha M Só se usa antes de P E B No final de palavras Sim está correto Mas agora que vem a regrinha Que vocês não podem esquecer Se só usamos M Antes de P e D Quando eu passar para o diminutivo A palavra O NEM Essa letra não vai mais ficar no final Ela vai ficar no meio Ela vai ficar no meio Da palavra E aqui vem a regrinha Nós vamos tirar o M E no lugar do M Nós vamos colocar M Porque após essa letra não tem P E não tem B Então a regrinha é tirar o M E colocar o M Então vamos fazer O NEM O NEM Zinho Olha só Eu coloquei o M E acrescentei Zinho Vamos ler novamente Alunos Homem Homezinho Tiramos o M Colocamos M Alunos Vindamos aqui a nossa aula As terminações Sim Não quero mais que meus alunos esqueçam Que sim ou sim Nós usamos quando a palavra Tiver S No Na última sílaba Todas as vezes que tiver S na última sílaba Nós vamos usar sim ou sim E as demais de acordo com cada palavra Alunos A professora irá disponibilizar na agenda do dia as atividades Beijos Fiquem com Deus E até a próxima aula